E hoje, então, a gente vai ver o vértice da parábola. As raízes é onde cruza o eixo do X, né? E o vértice da parábola é o ponto ou o ponto mais alto da parábola ou o ponto mais baixo. Não sabia! Então, como é que eu calculo ele? Vou fazer, então, o X do vértice, é um par ordenado, né? Um ponto, não é um par ordenado. X e Y, você lembra, né? E eu fazia lá nas raízes. Então, eu vou ter que calcular o X do vértice e o Y do vértice, tá? O X do vértice é menos B sobre 2A. E o Y do vértice é menos Δ sobre 4A. Então, a gente vai ver de onde é que vamos tirar esses valores aí de A, de B e do Δ. Então, fica assim, aqui vai ser o X do vértice e aqui vai ser o Y do vértice. O vértice é um ponto, né? É um ponto e a gente vai encontrar o par ordenado dele, X e Y, para poder marcar no gráfico. Então, assim, se a concavidade é voltada para cima, o vértice seria esse pontinho aqui, o ponto mais baixo. Seria um valor mínimo. Se a concavidade é voltada para baixo, o vértice vai ser o ponto mais alto da parábola. Concavidade para baixo, o valor, então, vai ser máximo. Eu vou ter um ponto máximo aqui e aqui eu vou ter um ponto mínimo. Vamos ver, então, num exemplo. Esboçar o gráfico da função Y igual 2X ao quadrado menos 3X mais 1, determinando, letra A, as raízes, letra B, as coordenadas do vértice, a classificação de YV, ou seja, qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo, e a intersecção da curva com o eixo Y. A gente vai ver o que é cada uma dessas coisas aí. O que é esboçar o gráfico? Não sei. Esboçar o gráfico, como o próprio nome está dizendo, é fazer uma representação, um esboço. Em vez de eu fazer, de calcular todos aqueles pontos que eu calculava antes, nem a gente fez as primeiras aulas, a gente vai determinar os pontos principais. Quais são esses pontos principais? As raízes, o vértice e aonde cruza o eixo do Y. Então, com esses pontos, a gente consegue fazer um esboço do gráfico, sem precisar calcular todos os pontos. Vamos começar pelo que a gente já sabe, que são as raízes. Então, a equação geral é essa aqui. Y igual a AX ao quadrado mais BX mais C. O coeficiente A sempre é o que está multiplicando X ao quadrado, o coeficiente B sempre é o que está multiplicando só X, e o coeficiente C é o que está sozinho. Então, se for nessa equação aqui, quem é que está multiplicando o X ao quadrado? Não sei. É o 2 aqui em verde. Então, o A é 2. Quem é que está multiplicando só o X? O menos 3. Quem é que está sozinho? O C, que é o 1. Então, o coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 3, e o coeficiente C é 1. E aí, para calcular o delta, porque vocês viram ali que para calcular o Y do vértice, a gente precisa do delta. Então, a gente vai calcular o delta separado aqui, que é aquele valor que é dentro lá na raiz, na báscara. Então, delta é igual a B ao quadrado, B elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 3, menos 3 elevado ao quadrado, o A é 2 e o C é 1. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Aqui vai dar 9. Menos 4 vezes 2 vezes 1 vai dar 8. Então, vai ficar 9 menos 8. Sai, tá tranquilo, ele tá travando. O meu áudio tá travando também. Eu não entendi o que ele falou. O meu áudio tá travando pra ti? E pros outros? Não. Teve um vídeo aí que o áudio ficou horrível e vocês não me avisaram. Depois, na hora que eu fui editar, que eu fui ver, foi uma briga pra mim tentar deixar o menos pior possível. Então, 9 menos 8 dá 1. Olha, delta deu 1. Então, esse é o delta, que é o que a gente vai colocar naquela forma que eu passei pra vocês. Mas, primeiro, a gente vai calcular as raízes. As raízes, eu vou ter que aplicar a básica pra encontrar o que a gente já tinha feito na aula passada. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O B é menos 3. Dentro do parênteses, tem que cuidar aqui que tu tem um menos antes do B. Então, vai ficar menos e menos ali. Vai dar mais. Mais ou menos, raiz de delta. O delta a gente encontrou aqui. 1 dividido por 2 vezes A. O A é 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, menos e menos vai dar mais. Mais 3. Mais ou menos, raiz de 1, que é 1. Dividido por 4. Então, como tem aquele mais ou menos, e lembra que eu falei na outra aula que se o delta der maior do que 0, eu vou ter duas raízes. Então, como ele deu 1, deu maior do que 0. Significa que eu vou ter duas raízes. Então, eu vou ter o x' e o x''. Vai ter dois caminhos aí. Então, o x' vai ser 3 mais 1 e o x' vai ser 3 menos 1. 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Aqui, então, vai dar 4 dividido por 4. Aqui vai dar 1. Barbadinha aqui. E aqui vai dar 3 menos 1, 2. 2 sobre 4. Então, 2 sobre 4 não vai dar número inteiro. Vai dar número com vírgula. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar pelo mesmo número em cima e embaixo. Começa a ser pelo menor. Começa a dividir pelo 2. Divide por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Deu 1,5. Se eu tivesse que marcar esse ponto no gráfico, eu vou ter que deixar ele em decimal. Vou ter que deixar ele em vírgula. Então, aí eu vou ter que dividir 1 por 2 para eu poder marcar, para eu poder saber lá no gráfico onde é que é que fica 1,5. 1,5 vai ficar. 1 dividido por 2 dá 0,5. Vai ficar entre 0 e 1. Então, por isso que a gente divide aqui, que é para poder marcar lá no gráfico o valor do ponto. Então, as raízes aqui, eu vou chamar de A e B. Uma das raízes é 0,5. O X é 0,5. E o Y é 0. Sempre que eu estou encontrando as raízes, o Y vai ser 0. No lugar do Y aqui, eu vou substituir por 0. Faltou colocar aqui. Então, o Y é 0, quando cruza o eixo do X. Então, o A, o X é 0,5, o Y é 0. O B, o X é 1 e o Y é 0. É os dois pontos onde a curva vai cruzar o eixo do X. E falar nisso, essa parábola aí, ela é voltada para cima ou para baixo? O que vocês acham, hein? Dois mil anos depois. Para cima. Por que é para cima? Não sei. Porque as números são positivas. Porque o A, né? Que é o coeficiente principal ali, ó. O A, o 2, ele é positivo. Então, se ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Bom, agora nós vamos... Levei um soco da luva de boxe ali, né? O B está pedindo as coordenadas do vértice, tá? Então, é o que vai ter de novo agora, que a gente não tinha visto antes. Então, a gente vai aplicar aquelas duas formas que eu passei para vocês. Agora eu tenho... Eu já tenho o valor do delta, que eu calculei na letra A, né? E eu tenho, então, como aplicar as formas, ó. Então, como é que se calcula o X do vértice? Menos B sobre 2 vezes A, tá? Sendo que o B aqui é menos 3, ó. E o A é 2, ó. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4. E aqui, ó, tem esse menos e esse menos aqui, ó. Menos e menos vai dar mais. Então, o resultado vai ser positivo, ó. 3 quartos. O Y do vértice. Menos delta dividido por 4 vezes A. Essas formas aqui são sempre as mesmas, tá? Vai ser sempre assim. O X do vértice vai ser sempre menos B sobre 2A. E o Y do vértice vai ser sempre menos delta dividido por 4A. Tá? Então, o delta a gente calculou na letra A, deu 1. Então, vai ser 1 dividido por 4 vezes A, ó. 1 dividido por 4 vezes 2, que dá 8, ó. Só que aqui era menos na frente, ó. Então, aqui vai ficar menos, ó. Menos 1 oitavo. Então, o X do vértice é 3 quartos. E o Y do vértice é menos 1 oitavo. Ah, 3 quartos é o X e o Y é menos 1 oitavo. Aqui, ó, eu posso dividir, então, para deixar em decimal para eu poder saber como é que eu vou marcar esses pontos lá no gráfico, né? Então, 3 dividido por 4 dá 0,75. 1 dividido por 8 dá menos 0,125, tá? Bem próximo do zero ali, né? Então, aqui eu tenho o ponto das coordenadas X e Y do vértice. A letra C pergunta a classificação do YV, né? Eu quero saber se o meu ponto vai ser máximo ou se o meu ponto vai ser mínimo. O que vocês acham aí nessa parábola? O que eu vou ter? Ponto de máximo ou ponto de mínimo? Lembrando que a concavidade da parábola a gente viu que é voltada para cima, assim, né? Sim, ó. Meu ponto vai ser máximo ou mínimo? O que vocês acham? Não sei, não. Música de suspense. E aí? O ponto vai ser máximo ou mínimo? Não sei! Ó, a concavidade é assim, ó. Ela é voltada para cima, né? Então, se ela é voltada para cima, mínimo, né? O ponto vai ser mínimo, vai ser lá embaixo. Porque a concavidade é assim, ó. O ponto está lá embaixo e não lá em cima. Se a concavidade fosse voltada para baixo, o ponto seria de máximo. Nós vamos ver melhor isso no gráfico depois. Mas esse aí já posso adiantar para vocês que o ponto vai ser... A concavidade é voltada para cima, né? Por quê? Porque o A aqui é positivo, ó. Então, o valor é mínimo. Ó, ele vai ser lá embaixo, ó. Meu ponto vai ser mínimo, vai ser o ponto mais baixo que eu vou ter na minha parábola. E as coordenadas são aquelas que a gente calculou antes ali. Sim! Letra D, nós vamos ver a intersecção da curva com o eixo Y. Quando a curva cruzar o eixo Y, o que vai acontecer com o X? Aí vai ser o contrário da letra A. O X vai ser igual a zero, tá? Então, onde tiver X ali naquela equação, eu vou substituir por zero, a linha azul. Quando cruza o eixo do Y, o X vai ser zero. Então, onde tiver zero aqui, ó. Onde tiver X, eu vou substituir por zero. Zero ao quadrado vai dar zero. Três vezes zero vai dar zero. Dois vezes zero vai dar zero. E vai sobrar só um aqui, ó. Então, quando o X for zero, o Y vai ser um. Bom, aí a gente tem mais outro ponto, ó. Ponto C agora. O X é zero e o Y é um. Agora, então, a gente vai ver no gráfico como é que vão ficar esses pontos, ó. As raízes deu essa aqui, ó. X é zero, cinco. E o Y é zero. O B, o X deu um. E o Y deu zero. O vértice. O X deu zero, setenta e cinco. E o Y deu menos zero, cento e vinte e cinco. E o ponto onde cruza o eixo Y, o X deu zero e o Y deu um. Então, olha como é que vai ficar lá na parábola, ó. Aqui está o vértice, ó. O X é zero, setenta e cinco, ó. Olha que aqui está o zero, seis e aqui está o zero, oito, ó. Zero, sete está bem na metade, ó. Zero, setenta e cinco está mais ou menos aqui, ó. Olha onde está o ponto aqui, ó. E o Y é menos zero, treze, ó. Aqui está o zero, aqui está zero, dois. Zero, treze está mais ou menos por aqui, ó. Então, aqui estão as raízes, ó. O X é zero, cinco. E o X é um. E aqui está onde ele cruza o eixo do Y, lá em cima, ó. Lá no Y igual a um, ó. O X é zero e o Y é um. Deixa eu colocar isso no... Deixa eu colocar na hora ali no GeoGebra para a gente ver melhor. Ó, o Y é igual a dois X ao quadrado, dois X ao quadrado menos mais um, né? Aqui está a equação, ó. Se vocês vierem aqui no GeoGebra, ó, os três pontinhos, tem pontos especiais. Esses pontos especiais aí vão ser as raízes, o vértice e aonde cruza o eixo Y. Então, vocês vão clicar ali. Aqui os pontos, ó. Ó, as raízes aqui do lado, ó. Raiz, X é zero, cinco. E o Y é um. Os dois pontos aqui, ó. Zero, cinco e um. O vértice, zero, setenta e cinco e menos treze. Está aqui ele, ó, lá embaixo, ó. E o ponto de intersecção com o eixo Y está lá em cima, ó. Então, eu tenho quatro pontos aqui, ó. Eu unindo esses pontos, eu já vejo que ela vai fazer esse formato aqui, ó. Ó, então, vamos começar pelas raízes ali, ó, para vocês entenderem melhor, ó. Ele está cruzando no X, aqui o Y é zero, ele está cruzando bem no zero, cinco aqui, ó. E aqui ele está cruzando bem no 1. E olha aqui no vértice, ó. O que é as coordenadas do vértice? Esse aqui é o C extremo, que ele está chamando aqui o vértice, tá? Ó, zero, setenta e cinco é o X, ó. Aqui está zero, setenta e quatro e aqui está zero, setenta e seis. Zero, setenta e cinco está bem na metade aqui, ó. Aqui o ponto, ó, zero, setenta e cinco. E o Y é menos zero, cento e vinte e cinco, né? Aqui o GeoGebra arredondou para zero, treze, ó. Menos para baixo do zero, né? Aqui está o menos zero, doze. Ó, aqui está o menos zero, quatorze. Então, zero, cento e vinte e cinco é mais ou menos por aqui, ó. X é zero, setenta e cinco. E o Y é zero, cento e vinte e cinco. Vamos marcar as coordenadas aqui para a gente enxergar os... Clicando da direita aqui, configurações. Ó, aqui está exibir rótulo, né? Só o nome, então por isso que está aparecendo só o nome dele, ó. Então, vamos colocar nome e valor para aparecer as coordenadas. E aqui, em vez de chamar de C, vamos chamar de V, né? Porque é o vértice, né? Esse aqui é o vértice, ó. O ponto mais baixo é o valor mínimo dessa parábola. E aqui é onde cruza o eixo, as raízes, né? O A e o B, ó. Vou marcar aqui a coordenada do A. Configurações. Nome e valor, está ali, ó. Zero, cinco. X é zero, cinco. E o Y é zero. Aqui a mesma coisa. Clicando da direita, configurações. Nome e valor, está aqui o ponto B, ó. E lá em cima, e bem lá em cima, eu tenho onde ele está cruzando o eixo Y, ó. Quando ele cruza o eixo Y, o X é zero, ó. Nesse ponto aqui, o X é zero. O Y está lá em cima, ó. Então, o Y deu um, ó. Bem o que a gente tinha calculado. Só que aqui ele está chamando de D. Na verdade, a gente chamou de C, né? Então, a gente ou a gente puda aqui, ou clica em cima do pontinho da direita ali, configurações, ou vai lá nos três pontinhos, configurações, nome e valor. E aí a gente muda aqui, porque lá quando a gente calculou, a gente chamou de C, né? Onde cruza o eixo Y, a gente chamou de C. Ó, está lá o ponto, ó. Esse aí, o X, ó, o X ao quadrado aqui, ó, é negativo, ó. Tem um menos na frente do X ao quadrado, ó. Tá? Então, o que vai acontecer com a concavidade? Ela vai ser voltada para cima ou para baixo? Não sei. Concavidade para cima ou para baixo? Como é que a gente determina a concavidade? Eu não sei, eu não quero nem saber. Quando a concavidade, assim, ó, é voltada para cima, tá? O X, o número que vai na frente do X ao quadrado, ele é positivo. Quando a concavidade é voltada para baixo, tá? O X vai ser negativo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o número que está na frente do X ao quadrado é negativo, ó. Então, a concavidade vai ser voltada para baixo. O que são as raízes? As raízes é onde ele cruza o eixo do X. Aqui, Y zero, tá? E aí, eu aplico o Bhaskara para descobrir o valor do X. Então, na frente do X ao quadrado, eu tenho menos 1. Na frente do X, eu tenho o B. E sozinho, eu tenho o C, ó. Isso aqui, a gente já estava fazendo uns exercícios de aula passada, né? A gente já fez vários exemplos, até vocês já fizeram, né, exercícios sobre isso, né? A gente tem que começar calculando aqui o delta para poder aplicar Bhaskara, para poder encontrar as raízes. Então, aqui não, nessa parte aqui não tem novidade, né? Novidade lá no vértice, né? Ó, o B é 1. Aqui, o A é menos 1, ó, menos 4 vezes A, menos 1 aqui é o A. E o C é 6, ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Menos vezes menos vai dar mais, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6, 24. 24 mais 1, 25. Então, nesse caso aqui, o delta deu 25. Esse mesmo delta, a gente vai usar aqui na Bhaskara e vai usar lá para encontrar o vértice depois, né? Então, vamos anotar esse delta 25. Aqui está a Bhaskara, ó. Menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes A. Ó, o B é 1. E a gente viu aqui que era 1. O delta a gente encontrou no cálculo aqui, deu 25. O A é menos 1, ó. Não pode esquecer que tem esse menos aqui na Bhaskara, na frente, ó, do B. Então, era 1 aqui, ficou menos 1. Mais ou menos, raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. 2 vezes menos 1 dá menos 2, ó. Então, aqui eu vou ter menos 1 mais ou menos 5 dividido por menos 2. Quando eu tenho esse mais ou menos aqui, significa que eu vou ter dois caminhos, né? Mais 5 e menos 5. O x linha e o x duas linhas, ó. Menos 1 mais 5 e aqui embaixo, menos 1 menos 5, ó. Dois números com sinais contrários a gente subtrai. 5 menos 1 vai dar 4. Aqui dois números com o mesmo sinal a gente soma e conserva o sinal negativo, ó. 5 mais 1 dá 6. Copio o menos aqui, menos 6. E aqui embaixo era 2 vezes menos 1. Aqui deu menos 2, ó. Então, aqui eu vou ter mais dividido por menos. O resultado aqui vai ser menos. Aqui eu tenho menos dividido por menos. O resultado aqui vai ser mais. Então, 4 dividido por 2 dá 2, né? Mais dividido por menos dá menos. Aqui 6 dividido por 2 deu 3, só que menos dividido por menos deu mais. Então, num ponto ele vai cruzar no menos 2 e no outro ele vai cruzar no 3. As raízes são essas aqui, ó. O A, x é menos 2, o y é 0. O B, x é 3 e o y é 0. É os dois pontos onde ele vai cruzar o eixo do x. Tá? Então, esse aqui a gente já tinha visto na aula passada. O que tem de novo aqui vai ser as coordenadas do vértice, ó. E se essa parábola vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ah, meu Deus. Primeiro, tem que pensar assim, ó. A concavidade é voltada pra cima ou pra baixo? A gente já viu que a concavidade é voltada pra baixo. É assim, né? Se a concavidade é voltada pra baixo, o ponto é máximo ou mínimo? Não sei. O ponto vai ser máximo, né? Porque a curva é assim, ó. A curva é assim, o ponto lá em cima é máximo, tá? Sempre que a concavidade é voltada pra baixo, o ponto é máximo. Quando a concavidade é voltada pra cima, o ponto é mínimo. Quando é triste, né, pra baixo, assim, o ponto é máximo. Quando é sorrindo, né, o ponto é mínimo. Então, a fórmula é sempre a mesma, tá? X do vértice é menos B dividido por 2 vezes A. O B é 1, ó. E o A é menos 1. Copia esse menos aqui, ó. Aqui, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Só que aqui tem um menos na frente, ó. Menos e menos vai dar mais. Então, o resultado aqui vai ser positivo, ó. 1 meio. Aqui, o delta tinha dado quanto? Não tinha dado 25, né? O delta deu 25. Aqui embaixo, 4 vezes A, ó. O A é menos 1, ó. 25 dividido por 4. Só que aqui tu tem menos e aqui tu tem menos, ó. Menos e menos mais. Vai dar resultado positivo também. Então, o vértice aqui, ó. X do vértice e Y do vértice. O X do vértice é 1,5. E o Y do vértice é 25 quartos, ó. Aqui, se desse pra simplificar, a gente simplificava, né? Se tu conseguisse dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, a gente ia simplificar. Mas aqui, nesse caso, não tem como dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, eu deixo assim. Só que eu vou deixar eles em decimal para poder marcar lá no gráfico, né? Se tu vai fazer manualmente, tu precisa dividir. Se tu vai fazer no GeoGebra, nem precisa. Mas se tu vai fazer manualmente, precisa, tá? Então, 1 dividido por 2 dá 0,5. 25 dividido por 4 deu 6,25. Então, o X é 0,5. E o Y é 6,25. É assim que eu vou marcar o meu ponto máximo lá na minha parábola, tá? Bom, aqui eu dividi, né? 1,5 dividido por 2 dá 0,5. E 25 por 4 dá 6,25, ó. Para mim poder marcar. Como é que eu vou marcar lá? Onde é que está o 0,5 no eixo, né? Do eixo X. O 0,5 está bem na metade, entre 0 e 1. Onde é que está o 6,25? O 6,25 está entre 6 e 6,5, né? Então, ele está bem na metade do caminho, entre 6 e 6,5. 6,25. A gente, nesses casos, a gente tem que marcar mais ou menos o ponto onde ele está, tá? Vamos para o C, então. O C é a classificação de YV. Então, esse valor vai ser de mínimo ou de máximo, né? O Davi já tinha respondido ali, né? Como a concavidade é voltada para baixo, o ponto é máximo, tá? E o ponto ali é o Y que eu encontrei, que era 25 dividido por 4. Ou 6,25, né? O ponto é máximo, ó. Aqui o Y vai ser quanto? O Y vai ser 25 sobre 4, ou 6,25, né? Dividindo ele aqui, 25 por 4. E a letra D é onde ele cruza o eixo do Y. Sempre onde cruzar o eixo do Y, o X vale 0, que é o contrário da letra A, né? Quando a gente está encontrando as raízes, o Y é 0. Quando a gente está encontrando onde ele cruza o eixo Y, o X é 0, tá? Então, o que eu vou fazer? Onde tiver X aqui na equação, eu vou substituir por 0 aqui, ó, em azul. Aqui eu vou colocar 0 e aqui eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais 0, mais 6, ó. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, dá 0. 0 mais 6, vai dar 6. Então, onde ele cruza o eixo do Y, lá onde tiver, lá no 6. Vou marcar 6 lá no Y, tá? No eixo das ordenadas, né? Menos X, para colocar o elevado, coloca o chapéuzinho, né? O acento circunflexo, dá um espacinho ali. Ó, aí ele já vai ficar ali em cima, ali, ó. O que ele fica aqui, ó, mais em cima. Vou ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Ah, não consegui. Aqui, ó. Aí eu vou digitar aqui 2, ó. Tá, vírgula 2 já ficou lá em cima. Aí dá um espacinho. Mais X. Deixa eu voltar ali para ver qual era a equação. Mais X mais 6. Ó, mais X mais 6. Aí tu tecla Enter. Ó, aí ele já vai construir a curva ali, ó. Tá? Não tem mistério. É só digitar igualzinha a equação que a gente fez lá. Tu digita aqui do lado. Aí quando tu dá Enter, ela já aparece aqui, ó. Olha que ela está cruzando duas vezes o eixo do X. Tá? Nesse caso aqui, o Y é 0. Ela está cruzando uma vez aqui o eixo do Y, ó. Aqui. Né? E a concavidade dela, como a gente já tinha visto, é para baixo, ó. O ponto máximo vai estar lá em cima. Aí o GeoGebra, ele tem essa função que é tu poder vir aqui, ó. Os três pontinhos. Três pontinhos. Uhum. E aqui, ó. Pontos especiais, ó. O que são os pontos especiais? São as raízes, o vértice e aonde cruza o eixo Y. Aí tu clica aqui, ó. Pontos especiais. Ele já marcou ali, ó. Bom, vamos marcar aqui, ó. Clica na direita aqui. Configurações. Olha, aqui tem Exibir Rótulo, tá? Só nome. Se está aparecendo só o nome aqui, vai aparecer só o Azinho ali do lado, ó. Mas se tu marcar aqui, ó. Se tu clicar aqui e escolher nome e valor, olha o que vai acontecer, ó. Vai aparecer o valor do X e do Y ali, ó. Aí tu só vem aqui e fecha, ó. Quiser mudar o tamanho do ponto, ó. Pode mudar aqui. Quiser mudar a cor, ó. Mudar ali a cor e fecha. Só fechar. Só nem salvar. Vou fazer a mesma coisa no ponto B, ó. Clica em cima do ponto B. Configurações. Ó, aí vem aqui, ó. Exibir Rótulo. Nome e valor. Tá? Podemos aumentar aqui, ó. Tá sete. Seis. E a cor aqui, ó. Vermelha. Ó. Aqui o ponto, ó. Ponto A e B. Essas aqui são as raízes, que é onde cruza o eixo do X. Agora a gente vai ver o vértice. Bom, pra começar, o vértice lá a gente chamou de V, né? Aqui tá C. Então, vamos mudar aqui, ó. Vem aqui nos três pontinhos. Configurações. Ó. Aqui tá nome e valor, já tá certo aqui, né? Mas aqui tá... Ah, não. Eu cliquei no B ali. É, tem que ser aqui. Execução. Ou clica direto lá, ó. Em cima do pontinho, ó. Da direita. Configurações. Aqui tá C. Eu quero que seja V. Então, apaga ali. Coloca V de vértice. Aqui nome e valor, ó. Vou aumentar o tamanho do ponto ali, a cor. Pronto. Ó, tá aqui o vértice, ó. Lembra que tinha dado 0,5 e 6,25, ó. Fechou certinho, ó. Onde é que tá o 0,5? O 0,5 tá bem entre 0 e 1, ó. Aqui tá o 0 e aqui tá o 1. O 0,5 tá bem na metade aqui, ó. Então, se eu seguir essa linha aqui lá pra cima, lá, eu vou encontrar onde? No 6,25. Ó, 6 tá aqui. 6,25 tá por aqui, ó. Onde se unir os dois... Os dois... As duas linhas é o ponto, ó. Então, aqui é 0,5, é o X e no Y é 6,25. Ó, aqui tá o 6,2 e aqui tá o 6,3. O 6,25 é bem na metade aqui, ó. Aqui, ó. E aqui no X tá bem no 0,5, ó. Então, onde a linha se encontrar o 0,5, se encontrar com 6,25 é o ponto. O que eu tô mostrando isso? Claro que o geogêbrio já constrói automático. Mas se tu for construir manualmente, como é que tu faz? Então, tu faz uma linha aqui no X, 0,5 e uma linha no Y aqui, ó. 6,25. Onde as duas linhas se encontrar, é o ponto. E o outro ponto que tinha é onde cruza o eixo do Y, que é o ponto que eu chamei de C, que aqui tá chamando de D, ó. Então, vamos mudar o nome aqui pra ficar igual ao nosso cálculo, ó. Então, em vez de C, D, é o C, que é onde cruza o eixo do Y, ó. Vamos botar com outra cor aqui pra diferenciar dos outros. Verde aqui, ó. Ó, tá aparecendo só a letra C, né? Eu quero que apareçam as coordenadas também, ó. Então, vem ali, nome e valor, ó. Ó, então aqui as raízes, menos 2 e 0 e 3 e 0, ó. Foi o que deu o vértice 0,5 e 6,25. E aqui onde cruza o eixo do Y, 0 e 6, ó. Bem o que tinha dado lá na, ó. O ponto mais alto é o vértice, né? Então, esse é um ponto de máxima lá em cima, né? Aonde ele cruzou o eixo do Y, aqui o 0 e 6. Pode ver que é o contrário, ó. Aqui o X é 0 e o Y é 6. Quando cruza o eixo do X é o contrário, ó. O X é o número aqui, menos 2, e o Y é 0. Então, tu tendo esses quatro pontos aí, tu consegue fazer um esboço do gráfico sem ter que fazer. Lembro que lá nos primeiros exercícios que eu dei pra vocês, a gente calculava vários pontos, né? Eu fiz lá de menos 2 até 2 positivo. A gente fez vários cálculos, né? Quando a gente determina esses pontos principais aqui, a gente já pode fazer um esboço do gráfico, ó. Depois é só tu unir a linha aqui. Então, lá em atividades, tá? Eu não postei ainda, mas é função quadrática. Quando é assim, vocês me avisem, né? Vocês ficam quietos aí. Eu fico explicando sem ver o que tá aparecendo na tela ali. Ó. Então, tá aqui o link, ó. Tem o tutorialzinho aqui do lado, tá? Em PDF. E aqui tá o linkzinho que vocês vão clicar, ó. Então, clica ali, clica aqui, aí vai abrir essa página aqui, ó. Patch Interactive Simulations. Então, vocês vão vir aqui, ó. Em vez de vocês colocarem aqui no Explore, vocês vão vir aqui, ó. Standard Form. Aí vai abrir essa tela aqui, ó. Tá? E aí, vocês vão marcar aqui, ó. Vértice. Vértex. É o vértice. Tá? Ó lá. E vão marcar aqui, putz, que são as raízes. Tá? E aí, aqui, ó. E aqui vocês vão aumentar ou diminuir, ó. Vocês aumentaram. Olha o que acontece com a curva ali, ó. Ela vai estreitando. Se vocês aumentarem aqui, ó. Ela vai mudando pra cá, ó. Essa curva aqui, essa parábola, ela cruza uma vez só o eixo do x, ó. Eu vou ter... O delta aqui vai dar zero. Eu vou ter uma vez só. Vamos mexer aqui agora, ó. No x, ó. Esse aqui é o b, ó. Esse aqui é o a. Esse aqui é o b. Aí, ó. Aqui aumentando, ó. O b, olha o que acontece, ó. Vai mudando. Olha onde tá o vértice lá, ó. O x é menos 2,5. E o y é menos 6,25. Ó, aqui o c, ó. Aumenta aqui. Aumenta o c. Vai mudando a curva também, ó. Aí a equação ficou assim, ó. Y igual a 2x ao quadrado mais x menos 3. Aí vocês vão fazer um print aqui dessa imagem. Vai copiar no Google Docs, lá. Ou vai postar direto lá no Classroom, né. E vai fazer os cálculos usando essa fórmula aqui. E vai ver se encontra essas raízes aqui, ó. x menos 1,5 e x1. E o vértice aqui, ó. Menos 0,25 e menos 13. Cada um de vocês vai ter um, tá. Cada um tem que inventar o seu. E aí vai postar lá. Vai ter que ser uma parábola, tá. Não pode ficar assim que nem uma reta aqui, ó. Vai ter que ser uma parábola, né. Ó. Vai mexendo aqui. Isso é um simulador, né. É parecido com o GeoGebra, né. Só que esse aqui, ele já tá pronto aqui, ó. As equaçõezinhas, né. E aqui, então, ó. Eu tenho os exercícios. E já tem aí uma equaçãozinha. x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu vou deixar vocês tentarem fazer essa aí. Pra ver se entenderam. Acho que é o jeito melhor de entender. É tentando fazer, né. Contra as coordenadas do vértice. Então tem que só aplicar aquela formulazinha do x do vértice. E y do vértice. Vocês provavelmente não devem ter anotado, né. Não. Então a gente começa calculando o delta, tá. Por que a gente precisa calcular o delta? Porque quando a gente for calcular o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a, né. Então a gente precisa do delta, né. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então primeiro a gente tem que ver aqui quem é o a, quem é o b e quem é o c, ó. O a. Na frente do a aqui eu tenho 1. Na frente do x aqui, ó. Eu tenho menos 4. E sozinho eu tenho o c, que é o 3, ó. O b é menos 4. O a é 1. E o c é 3, ó. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, ó. 16 menos 12 dá 4. Então o delta deu 4, ó. Com isso eu posso calcular o y do vértice e o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 4 e o a é 1. Menos 4 dividido por 2 vezes 1. Aqui, ó. Menos e menos vai dar mais. Então o resultado aqui vai dar mais. 4 dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. 4 dividido por 2. Então o x do vértice deu 2, ó. E o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. O delta é 4. E o a é 1. 4 vezes 1. Então 4 dividido por 4. Vai ficar aqui, ó. Menos, copia esse menos na frente, né. 4 dividido por 4 dá 1, ó. Então o y do vértice deu menos 1. Então o x do vértice e o y do vértice. 2 e menos 1, ó. Encontrei o x e encontrei o y. Esse exercício aqui pedia para determinar só o vértice. Não pedia para determinar as raízes. Bons estudos, boa semana para vocês e até nossa próxima aula. E aí Vamos lá.